Abertura É este o sítio, Lucas? Sim, já ali à frente. Ok, apertem o cinto, vou aterrar. Já estás pronto, Neck? Porquê é que me trouxeste aqui para a nossa caminhada de domingo? Já, mas se disser vou estragar a surpresa. Nesse caso, não queremos que isso aconteça. A sério, Neck, prego a fundo. Estar com o meu sobrinho preferido já me deixa feliz. Não queres dizer o teu único sobrinho? Sim, isso também. Vá lá, Neck. Já não era sem tempo. Vamos lá começar o dia. Ar puro e exercício. Há alguma coisa melhor? Deve ser divertido. E aí Tchau, tchau. Olá, o tempo está bom, não está? Esta brisa é mesmo agradável. Sim, está um dia perfeito. Para que é que são todas aquelas noras d'água? Hidroeletricidade. Aquelas noras alimentam toda esta zona. Tchau, tchau. Boa caminhada. Boa caminhada. Boa caminhada. Boa caminhada. Boa caminhada. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiste mesmo chegar aqui sozinho? Pensa em mim como um companheiro de aventuras. Vamos lá. Afastem-se, os dois. Estes caos estão em todo o lado. Não me diga. Assim que saís da cidade, lá estão eles. Não me diga. 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 O que é isso? 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 O que é? E agora? O que é isso?